Música Bem, senhores, vamos retomando então a nossa reunião e dentro do roteiro das oitivas deste dia 11 de abril de 2018 teremos aqui hoje mais quatro depoentes ouvimos o primeiro e vamos agora para o segundo. Em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivas aprovado em reunião da comissão parlamentar de inquérito CPI, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, na data de 24 de fevereiro de 2018 conforme denúncia feita pelo vereador Marion Mortari, o ouvido neste momento, ele foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta casa e a lei orgânica do município enquanto presidente já anuncio e convido, que já se encontra aqui presente, o servidor Clayton Silveira Marinho. Seja bem-vindo o senhor Clayton e como depraxe nós queremos lhe solicitar que o senhor possa informar o seu nome, sua idade e seu endereço completo para o registro. Clayton Silveira Marinho, 40 anos O que mais o senhor perguntou? O seu endereço. Agostinho Escolar 526 Bairro Urlândia Certo Como eu já falei para o funcionário Tarcísio hoje é um dia muito importante da CPI nós estamos ouvindo os funcionários da prefeitura antes nós ouvimos todos que ouvimos até agora foram aqueles funcionários transitórios aqueles que são cargos de confiança que estão em um determinado momento mas conforme os governos mudam muitas vezes também esses gestores mudam de fato os funcionários efetivos e permanentes independente de governos são os são vocês então nós estamos chamando vocês que que fazem parte de um quadro de funcionários que fazem a máquina pública funcionar os funcionários de carreira são aqueles que fazem a máquina pública funcionar então no sentido de que vocês não se sintam aqui como investigados como acusados ou como suspeitos e sim como colaboradores desta casa esta esta CPI ela quer esclarecer os fatos e que vocês possam dentro daquilo que vocês dentro das suas consciências e dentro daquilo que vocês visualizaram que vocês vivenciaram que possam tornar com toda clareza nos retratar o que ocorreu para que a gente possa ter o relatório absolutamente fidedigno com aquilo que de fato ocorreu naquele dia 24 e o senhor fica advertido na forma da legislação vigente que todas as informações que aqui serão prestadas são verdadeiras sob pena de sanções cabíveis e a sua intimação para depoimento nessa CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1491 de 2018 e de imediato como presidente eu vou formular algumas perguntas não farei a totalidade vou intercalar essas perguntas com já logo no início com o vereador Jorjão com o vereador João Caos farei uma sequência de perguntas e depois passarei aos meus colegas e posteriormente eu retorno com as demais portanto eu quero lhe deixar assim muito à vontade conheço o seu trabalho há bastante tempo e sei da da sua intenção de colaborar aqui com com esta com esta CPI eu pergunto o senhor Clayton qual é a sua função junto à secretaria de infraestrutura motorista e caminhão motorista e caminhão há quanto tempo o senhor desempenha essa função lá na dois anos e oito meses o senhor é concursado lá sim certo qual o veículo que o senhor estava operando ou dirigindo naquele dia o caminhão IRP 9637 pode baixar um pouquinho o microfone eu acho que ele está um pouco desconfortável para o senhor responder aí isso aí fica mais mais prático então o caminhão o senhor estava dirigindo o caminhão IRP 9637 certo quando o senhor tomou quando é que o senhor tomou conhecimento da ordem de serviço para que fosse executar esse trabalho lá no dia 24 de manhã cedo sexta-feira no caso mandaram ir no sábado trabalhar eles deram a ordem de serviço na sexta-feira sim foi que a gente ia trabalhar no sábado assim eles informaram quem informou que teriam que trabalhar no sábado secretário adjunto o adjunto o senhor eduardo crisóstomo bom então a forma que o senhor tomou conhecimento dessa ordem de serviço ela não estava por escrito ela foi foi apenas anunciado para o senhor que teria que trabalhar no sábado anunciado pelo o secretário adjunto crisóstomo sim naquele momento ele estava como secretário o secretário estava em férias ou ele estava como adjunto eu não sei lhe dizer eu não me lembro certo mas ele foi quem lhe informou de forma verbal que teria que trabalhar no sábado não teve nada sim, eles perguntam se a gente quer que é hora extra não, é obrigado certo na sexta-feira o senhor não esteve prestando nenhum tipo de serviço no local não o senhor efetou o abastecimento do caminhão que o senhor estava utilizando para prestar esse serviço não ele já estava abastecido não fez abastecimento não, só avisaram que quem tivesse que abastecer estava liberado no posto Santa Lúcia no posto Santa Lúcia mas o senhor não chegou a fazer esse abastecimento não, eu cheguei a fazer que já estava completo certo o controle do abastecimento dos caminhões ele se dá de que forma através de cartão 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 de abastecimento e o senhor lembra e pode nos informar quantos caminhões quantos veículos foram utilizados para efetuar o transporte das pedras naquele dia quantos caminhões estavam transportando as pedras além do senhor eu acho que foi seis que descarregou lá seis caminhões seis cargas certo quantas cargas foram carregadas naquele dia eu acho que foi seis eu não sei que eu carreguei o meu e saí o senhor desculpe o senhor carregou uma carga apenas eu carreguei uma só e o senhor descarregou lá naquela área que o funcionário Tarcísio tinha planeado antes sim o senhor foi o primeiro a descarregar lá ou já tinha outra carga lá não, já tinha três eu acho e o senhor foi orientado a colocar as pedras todas amontoadas lá ou era para colocar uma carga após a outra conforme estava não, era para amontoar no caso era para só soltar lá não era para colocar amontoada era para colocar conforme está na foto ali, né? não, era para soltar só chegar lá e descarregar certo era um depósito certo então o senhor carregou apenas uma carga sim a previsão mas a previsão era um carregar mais eram mais cargas eram 20 cargas que estavam previstas, né? eu não sei também e a destinação das cargas que o senhor transportou esta carga que o senhor transportou então foi para aquela área que está sim, eu sei lá que está na foto certo e qual era a previsão quando lhe convocaram quando lhe convocaram para para fazer esse trabalho extra no sábado qual era a previsão de tempo de serviço era para trabalhar apenas a parte da manhã ou era para trabalhar todo dia qual era a previsão eu avisei que eu poderia trabalhar só até umas 10 mais ou menos que eu tinha compromisso estava cobrindo minha casa quando o senhor se deslocou até a pedreira qual foi o local de entrega das pedras que foi informado para o senhor bom, quando o senhor se deslocou para a pedreira já lhe disseram pega as pedras lá na pedreira e leva para para a estrada municipal lá mas eu não lembro o nome da estrada certo certo em qual pedreira o senhor pegou essas pedras lá nas águas negras água negra água negra ali no município de São Martinho isso certo e tinha algum algum documento alguma nota vocês normalmente para transportar essas pedras tem algum tipo de nota alguma guia alguma coisa para que vocês possam apresentar se porventura sejam abordados por alguma fiscalização não apenas chegou lá e carregou as pedras só carrega certo isso é sempre assim sempre assim certo e segundo as informações já anteriores no momento em que houve as imagens a filmagem ali por parte do vereador mario mortari houve uma ordem por parte do senhor carlos calage para como eles chamam abortar a missão ou seja parar o serviço recolher as máquinas para o pátio e aquelas 20 cargas de pedras que segundo as informações seriam doadas pelo senhor Vivacanã que seriam depositadas lá o senhor tem informação se elas foram levadas para algum outro local descarregadas em algum outro local não sei lhe dizer porque aí eu voltei para o pátio eu voltei para o pátio eu precisava sair qual o horário em que ocorreu esta ordem para parar o serviço o senhor tem ideia não porque eu cheguei lá e já não tinha não tinha ninguém dos guris mais lá eu só cheguei e descarreguei e fui embora e alguém lhe informou lhe informou o motivo qual é o motivo que tinha que estavam interrompendo o serviço alguém lhe falou alguma coisa não lá ninguém falou nada não tinha mais ninguém lá e aí quem é que lhe disse que o senhor tinha que voltar para o pátio não porque eu 10 horas eu tinha que sair ah tá bem nos últimos 12 meses o senhor efetuou ou presenciou transporte de pedras para outras áreas do interior sim o trabalho mais é no interior certo e para melhoria de estradas no interior sim e alguma realização de acesso em propriedade particular e o senhor presenciou em algum momento a melhoria de acesso particular para a colocação de pedras para depósito de pedras o senhor tem conhecimento de algum algo nesse sentido a não ser esta esta que nós estamos relatando não certo eu vou eu vou parar por aqui interromper e vou deixar vocês fazer mais posso continuar tá bem então vamos lá o Jorjão é que na realidade as perguntas são muito semelhantes a tu bê-se eu elaborei 18 perguntas oito foram repetitivas eu acho que eu vou abarcando cortando aqui conforme tu vai lendo tá bem então vou seguir o roteiro até porque nós vamos nós vamos tentar ser ser objetivos mas não podemos deixar de de ter todas as informações é e como são efetuadas as colocações de pedras nas demais estradas do interior é ali é distribuída ao longo da estrada é feito algum depósito como é que costumeiramente quando existe uma ordem de serviço para o senhor de que forma se dá se o senhor carrega na pedreira e descarrega no leito da estrada como é que se dá isso não depende do terreno lá como é que o seu terreno é plano aí depende do chefe do serviço lá que deve estar quase sempre o patrulheiro no caso que diz para o cara como é que ele quer que solte a pedra mas ela é distribuída no trecho da estrada sim em propriedade particular você não tem conhecimento de ter descarregado pedras não nunca vi ninguém descarregar em propriedade particular e como se dá o chamamento dos servidores para realizarem trabalhos aos sábados é de forma verbal sim eles na sexta-feira eles perguntam eles perguntam quem pode trabalhar no sábado não é através de escala não não tem escala para ela não está bem e existe alguma gratificação por exercício trabalho excepcional gratificação como é que se dá o pagamento desse trabalho não só por hora extra por hora extra não tem nenhum tipo de gratificação e nem e nem é é compensado em folgas não existe compensação em folgas que eu saiba que eu saiba não o senhor recebeu horas extras então por esse trabalho sim e quando o senhor chegou no local para largar as pedras qual foi a orientação alguém tinha alguém lá para orientar não tinha ninguém no local e o senhor foi o primeiro não o senhor não foi o primeiro não fui já tinham descarregado já lá ah certo e a orientação na hora não teve orientação de ninguém não não tinha ninguém e quando o senhor foi informado que seria aberta uma estrada lá naquela propriedade teve alguma o senhor recebeu alguma informação não sabia que ia ser arrumada a estrada municipal lá na segunda-feira parece certo tá bem de minha parte só uma pergunta bom dia boa tarde boa tarde é o Clayton sim eu só queria perguntar e entender bem claro me pareceu que o senhor ia trabalhar só até as 10 horas já tinha comunicado que o seu prazo era até as 10 sim e o senhor levou uma carga lá e quando chegou não tinha ninguém portanto o senhor não teve contato com os outros funcionários durante a estação em nenhum momento lá na hora não nenhum momento foi naquele momento sim eu cheguei lá não tinha mais ninguém não chegou não viu ele nem numa descarga nem outra porque só houve uma descarga sua não na hora que eu cheguei chegou mais dois caminhões depois de mim chegaram juntos depois de tudo você chegou chegou mais dois chegou mais dois naquele momento não tinha ninguém aí que descarregou e já foi pro pátio isso não recebeu a ordem a contra ordem de não de não seguir mais não houve a necessidade não devido ao fato de já estar próximo do horário eu precisava sair então foi uma carga sua eu levei uma tá bem é isso presidente tá bem e quando só a última pergunta então o patroleiro o operador da máquina enfim o senhor Tarsísio ele já não estava mais lá quando o senhor chegou não estava a estrada onde era para colocar as pedras já estava feita aquela planeagem que ele que ele fez sim era para mim largar no lugar que os outros tinham soltado antes certo tá bem Clayton o Jorjão vai formular aí as perguntas que achar necessário de minha parte tem isso seu Clayton quantos anos o senhor tem de serviço público eu vou fechar três agora em junho três ao longo ao longo da sua vida profissional o senhor viu algum depósito de pedra semelhante a esta eu quero dizer o seguinte essa é a forma de fato como está na filmagem as pedras sendo disponibilizadas se são vai ser removida depois por uma estrada municipal não dificulta mais na hora de carregar os caminhões novamente o senhor já viu ser feito dessa maneira ou mais amontoado as pedras é eu não sei quem foi os outros que descarregaram o primeiro no caso que a minha eu larguei amontoado ah sim é na realidade as outras perguntas praticamente foram respondidas todas eu acho que é isso aí tá bem tá bem então obrigado Clayton eu que agradeço que possa continuar desempenhando um grande trabalho para a nossa cidade de Santa Maria como eu digo sempre o funcionário público é o verdadeiro é o verdadeiro que faz a máquina funcionar então parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado pelos esclarecimentos muito obrigado eu que agradeço por solicitação do nosso colega Jorjão intervalo de cinco minutos e já estaremos retomando então com mais um depoente e já estaremos